Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista para mais um vídeo de envios envios da sexta-feira aqui, ó agradeço já a todos que compraram e pela paciência, nessa semana eu precisei adiar um pouco os envios e acabei que reuniu tudo para ser enviado junto na sexta de todo mundo e a galera concordou esperar um pouco obrigado pela paciência, agora vai e eu vou começar aqui pelo item do Fábio do canal Games e Nerdices acabei de fazer uma live com ele, né, esses dias ele comprou comigo, né, ele está sempre comprando alguma coisa ele pegou esse Ranger verde aí, ó que é o Tommy olha só como ele aparece lá no começo com a faixinha na cabeça, né olha que beleza e ele é de São Paulo, tá aqui, ó, saiu outro item de Power Rangers aqui, ó esse aqui é dos anos de 90 mesmo, que vira cabeça o Jason vermelho olha só, lacrado desde 94, lacrado esse é pro Henrique de Santo Amaro, São Paulo e tem mais Rangers aqui, ó aqui é o Ranger preto olha que beleza, que é pro Nixon de Campina Grande, Paraíba esse aqui vai viajar ele ficou um tempinho guardado, né então ele deu uma amareladinha aqui no lado esquerdo dele, né braço esquerdo e pé esquerdo também, né o outro lado tá branquinho, né mas o outro lado ficou um pouquinho mais amarelado daí eu expliquei pra ele passar água oxigenada até, é, 40 volumes deixou uma horinha no sol, vai ficar branquinho eu tinha clareado, mas ele ficou um tempinho guardado aqui e voltou amarelado um pouco e vamos fazer o test drive aqui, né como sempre eu faço olha só eu tinha vendido pra ele um Ranger preto no Mercado Livre aí ele, depois que ele fez a compra ele percebeu que na descrição tava dizendo que não virava a cabeça aí ele percebeu depois ele mandou a diferença aqui o Pix e aí eu tô mandando pra ele aqui um funcionando foi 20 reais a mais olha só acabaram aqui os Rangers, né vamos aqui continuando aqui atrás olha esse lote que legal que eu tô enviando pra uma pessoa tem um CyberCop preto aqui, ó olha só lacrado tem esse essa arma do Rambo que também é lacrada dos anos 80 da Colico tô mandando esses dois itens lacrados pro Alexandre de Goiânia Goiás tô sempre mandando lotes pra ele ele também tá pegando dois itens abertos aqui mas olha só tão como novos, ó tomou um hack da GlassLite incrível vai sair no canal o review do Moonha aproveitei que esse aqui era o último da GlassLite que saiu, né só tinha esse último aqui eu gravei um review pra poder comparar com o o gringo, né porque esse aqui ele tem o elmo colado na cabeça colado não ele já faz parte é fixo, né na cabeça não tem cola grudado não sai e olha só esse boneco aqui o Dr. Terror Dr. Terror dos Centurions olha a raridade quase completa só falta uma pecinha cinza que a gente prende assim no braço dele ela não não representa muita coisa não mas olha só tem essa garra que é rara tá bonitão e o capacete né olha só isso aqui é a raridade dos anos 80 eu acho que é de 86 se não me engano deixa eu apertar aqui ele abre no meio faz umas coisas aperta o botão aquele se levantar o braço apertar aquele abaixa o braço muito interessante e olha só saiu uma Lara Croft bonitona aqui ó dos anos 90 enorme muito bonita olha que incrível 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 essa aqui é pro Lucas de São Paulo ele viu que eu já tinha vendido né a lacrada recentemente só nos envios aqui e ele falou pô eu queria muito essa eu falei sorte sua chegou uma aqui nem anunciei ainda ninguém tá sabendo dela eu gravei numa box que ainda vai sair dos Estados Unidos ela tava meio torta porque ela ficou guardada por muitos anos nessa posição assim ó aí ela pesou pra baixo tava torta aí eu falei eu só vou ajeitar ela aqui botei na água quente desentortei né água quente botei na posição certa e botei água fria aí ficou perfeita ela tem uma outra arminha ali no coldre ó tá ali dá pra botar na mão dela na outra mão ali e é isso aí ó pra Lucas de São Paulo e vocês viram essa mulher maravilhinha que tava encostadinha aí na Lara olha ela aqui claramente sendo mostrada pra vocês ó teve retoque aqui do Noventista ali no símbolo né tô enviando ela que é da coleção da Liga da Justiça Sem Limites pro Luciano de Serra Talhada Pernambuco e olha só esse aqui que saiu pra Nani inscrito do canal seguidora lá do Instagram do Noventista é uma máscara vai pra Brasília ó tá novo ó ele é da marca Applause ele é muito raro dos anos de 90 tá novo ó como vocês estão vendo aqui ó e agora galera já falei de Thundercats agora vou falar de outro tema dos anos 80 que é He-Man isso aqui é o boneco da linha Origins atual né mas olha só tá novo essa embalagem mas tá novo esse corpo aí galera é pra Vanessa de Ribeirão Preto São Paulo e agora olha só Digimon esse aqui é o Gromom olha que beleza novinho que beleza esse aqui é pro David de Fortaleza Ceará valeu agora olha só que doideira galera falei de anos 80 falei de Digimon que é anos de 90 e 2000 agora vamos voltar 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 porque esse aqui é dos anos 70 um boneco de 78 é o Hammerhead cabeça de martelo da Kenner fabricado pela Kenner do Star Wars tá novinho boneco dos anos 70 que eu tô enviando para o Aureo de Cachoeira do Campo Minas Gerais já mandei vários bonecos dos Star Wars dois Star Wars né pra ele e aqui ó pra fechar de boneco tem dois aqui das Tartarugas Ninja esse aqui olha só tá novinho e completo é o Napoleão Bonafrog o nome dele uma homenagem ao Napoleão Bonaparte esse aqui é o Bonafrog olha que criatividade esse tá novinho e é pro Frank de Caxias do Sul Rio Grande do Sul e olha só que curioso o outro boneco aqui das Tartarugas Ninja também é pra Caxias do Sul Rio Grande do Sul porém esse é pra outra pessoa é pro Fernando é vocês combinaram vocês são amigos porque os dois únicos itens que saíram aqui das Tartarugas Ninja são justamente pra mesma cidade no mesmo estado coincidência olha só agora pra fechar uma fita cassete de um filme muito raro The Midnight Hour no Brasil ele tem outro nome deve ser um nome bizarro vocês devem saber que eu não sei o nome esses nomes que botavam nos filmes é hora do não sei o que tudo assim esse aí galera eu tô mandando pro Tales de Teixeira de Freitas Bahia eu já mandei muita coisa muito VHS DVD pôster de cinema ele adora terror dos anos 80 galera vindo aqui um pouco do futuro olha só já tinha acabado de gravar o vídeo já tava embalando tem coisa que eu já encaixotei já até tirei daqui e aí depois que eu acabei de gravar o vídeo já tava nesse processo aqui né de avanço dos envios saiu aqui esse baby da família dinossauros olha só pro Gabriel de São Paulo olha só e vai hoje também na sexta-feira valeu Gabriel vamos voltar no tempo agora muito obrigado a todos que assistiram que compraram voltem sempre na lojinha do Noventista desconto de 10% direto comigo 5% também direto comigo só que parcelado dá pra ter desconto também parcelando galera e se você fizer lotes você tem mais desconto se eu falar quero levar 10 bonecos da tua loja você vai ter um desconto ainda maior um desconto bem bom beleza e é isso aí galera até o próximo vídeo abraço tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma